Se inscreva no canal e ative o like Vou assustar ela Nana, neném, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Nana, neném, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Coca! Meu Deus, a coca! Cuida a cara preta Pegue-se, menino, de tremendo de frita Oi, oi, oi Cuida a cara preta Tem alguma coisa seguindo a marcha Nossa, é a pica! Toma! Uhul, muito bem, orso!